O programa Por Aí visita hoje o município de Santa Bárbara do Oeste, cidade que faz parte do Complexo Metropolitano Expandido. Com uma população que se aproxima de 200 mil habitantes, Santa Bárbara do Oeste definitivamente ocupa seu espaço como uma das cidades que mais se destacam no estado de São Paulo. A busca do crescimento sustentável e a preservação histórica fazem parte da realidade da população daqui. A cidade conta ainda como uma importante tradição cultural que vai desde o seu artesanato até o teatro, música e esporte. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade de 190 mil habitantes que ela teve sua origem agrária, ela tinha muitas usinas e a economia hoje é industrial. A mão de obra é industrial, com um crescimento exponencial maravilhoso. São os indicadores muito bons para que grandes empresas venham para cá, como tem vindo a Denso e outras. Entre a década de 70 e 90, ela passou de 30 mil para 170 mil habitantes. Quanto ao mercado imobiliário aqui, nós temos um déficit habitacional de 7%, então tem espaço de muito projeto, como está nascendo o projeto. Eu sou a quinta geração nascida em Santa Bárbara do Oeste. Somos todos comerciantes, sempre contribuindo para o crescimento de Santa Bárbara, fazendo com que ela chegasse, inclusive na área de urbanização, na área imobiliária, que a gente se concentrou um pouco mais. A gente tem muito orgulho de morar em Santa Bárbara e de contribuir para o crescimento de Santa Bárbara. Já fazem sete anos que nós estamos aqui e abraçamos a cidade. A cidade realmente é uma cidade muito boa. Quem tiver a oportunidade de vir a Santa Bárbara, conhecer Santa Bárbara, é uma cidade acolhedora, um povo bacana. O Bela Pani hoje conta com aproximadamente 80 colaboradores, trabalha 24 horas. Uma padaria para o público que viessem para cá para sentar, tomar um café de qualidade, um almoço de qualidade, um atendimento de qualidade. E graças a Deus, há 15 anos, estamos aqui com esse sucesso que é a Bela Pani hoje. O almoço nosso funciona das 11 às 3, tá? Uma variedade enorme de comida, com uma qualidade também muito boa. Confeitaria nossa, parte de pães, de doce, de bolo. Vem aqui na Bela Pani tomar um café com a gente e vocês vão se surpreender. E uma grande atração aqui em Santa Bárbara do Oeste é o pesqueiro Aquarius. Tinha mais de 20 anos aqui na cidade, né, Aline? Isso mesmo, é, né? 21 anos e a gente já está aqui trazendo lazer para o pessoal, né? A gente tem o nosso atrativo que é as pescas, né? Também temos pedalinho para a criançada que gosta bastante, né? A gente tem a piscina também, que no verão tem bastante gente, porque verão ninguém merece, né? A gente tem a peça esportiva, a peça que solta. Então a criança pesca, tira uma fotinha, põe o peixe na água. Tem bastante peixe, temos a Dória e o Nemo também. A criançada vem para tirar foto, é uma maravilha. Durante a semana a gente também tem porções, porções de peixe, porções de batata, frango, bastante coisa. Os pratos à la carte. Aqui é um lugar bem aconchegante, por a gente estar dentro da cidade, mas ao mesmo tempo você está na natureza, bem tranquilo, né? Um ambiente familiar. Pode vir para cá, passar uma tarde boa, tranquila. A gente abre todos os dias, das 8 da manhã. Se quiser chegar das 8 e ficar o dia inteiro, pode ficar à vontade. Aqui realmente é uma parada obrigatória para quem visita Santa Bárbara do Oeste, né, Fabiana? É verdade. A gente está aqui desde 2011, tá? A especialidade da parada da linguiça são os lanches no pão francês, feitos de linguiça mesmo artesanal. A gente faz eles com a linguiça tradicional ou com a linguiça apimentada. E a gente também tem a opção para o cliente levar a linguiça para casa para fazer um churrasco. Então a gente tem as linguiças recheadas com queijo, com rúcula, com pimenta biquinho, que também é bem legal. Quando eu comecei aqui a gente só comprava a linguiça, a gente não produzia. Desde então eu tive uma ideia, vamos começar a produzir, por que não? E hoje a gente conseguiu trazer uma qualidade que eu considero satisfatória. Nossos clientes têm um feedback muito bom. Nós trabalhamos só com o pernil de porco. Nós tentamos trabalhar com a menor quantidade de conservantes possíveis, sempre ela bem fresca, embalada a vácuo. Eu gostaria que todos viessem provar nossos lanches de linguiça. São muito bons, viessem provar nossa linguiça recheada, conhecer nossa loja, nosso atendimento, que vai ser muito legal a experiência de vocês. Venham provar com a gente. O nome alternativo é para ter várias alternativas para você poder comer alguma coisa. Por exemplo, no café da manhã a gente tem o pão na chapa, os lanches naturais, tem café com leite, tem várias outras opções, gente. Na hora do almoço tem nossos pratos maravilhosos aqui. Na parte da tarde tem os nossos lanches, pastéis e muito mais. Nós temos os doces, que sou eu que faço. Tem pavê, tem bolo, tem as saladas de frutas, que nesse calor o pessoal pede bastante, né? A gente tem o açaí também, que a gente serve. Cada dia a gente trabalha um doce diferente para poder entregar para os nossos clientes aqui. Eu gostaria de convidar vocês para vir provar os nossos cafés. Na parte da manhã tem nossos pães na chapa, os nossos lanchinhos naturais, suco. E na parte do almoço também temos nossas opções para vocês poderem vir para almoçar com a gente. A partir da tarde, se sentiu aquela fominha ou quiser comer um docinho, vem para cá. O Lameste está aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste há 12 anos já no mercado. Sempre trabalhei nessa área. Eu cuido da parte de administrativa, maquiagem e penteado, mais a parte de produção. O meu marido, nós nos conhecemos já em Salão de Beleza, ele que é responsável pela produção, pela química, treinamento de profissionais, corte. Então a gente faz essa divisão de áreas aí para que tudo dê certo. A mulher, ela busca muito a beleza. Na verdade, hoje não só a mulher, o homem também. Ele está aí num momento em que faz limpeza de pele, unha, em questão de atendimento, de produto, de serviço. Cada dia o cliente está mais exigente. E a gente busca acompanhar essa exigência do mercado oferecendo o melhor. Melhor de produto, melhor de profissional, de treinamento. Sempre fazendo os melhores cursos para poder oferecer para a mulher aí o que ela busca hoje, que é a qualidade. Hoje, nosso cliente satisfeito, para nós é o melhor pagamento. E isso nos torna pessoas satisfeitíssimas profissionalmente. Hoje estamos aqui em Santa Bárbara do Oeste, restaurante Amorgueria Central Lanches. Então hoje nós temos aqui um preço bem acessível. Nosso almoço custa R$ 10,99 por pessoa, de segunda a sábado. Come à vontade. São mais de 12 opções de salada, 14 opções de pratos quentes, 6 tipos de mistura e 4 opções de sobremesa, tudo à vontade. O pessoal me pergunta por que do preço tão em conta, Cristiano? É uma forma que a gente conseguiu atender assim o pessoal do dia a dia. Além do preço barato, a gente oferece uma qualidade muito grande em nossos produtos, né? Então são todos produtos de primeira, trabalha sempre com produtos frescos. Tem uma equipe aqui que faz, todo dia com muito amor e carinho, toda a nossa alimentação. Então hoje eu tenho uma equipe aqui de nove funcionários trabalhando na Central. Tudo para atender da melhor forma o nosso cliente. Vem para a Central Lanches, pessoal. Corre para cá. É localizado aqui na rua Riachuelo, número 730. Estamos aqui no centro de Santa Bárbara, bem pertinho aqui da pista. E aguardamos vocês aqui. Um grande abraço. Pesqueiro Santa Clara, estamos aqui há aproximadamente 11 anos. Temos um tanque de pesca VIP, com exemplares de 5 a 40 quilos. Temos dois tanques por hora, onde o cliente paga as horas de pesca, e dois tanques para pesca por quilo, onde o cliente paga taxa nenhuma para pescar, e o peixe paga apenas o quilo do peixe. Possuímos o playground para a criança poder se distrair, e o pai ficar um pouco mais à vontade para pescar. O diferencial do pesqueiro é servir a refeição à beira do lago, onde o cliente fica sentado, pescando, e seus familiares ao lado acompanhando na refeição. Trabalhamos com o prato executivo, temos também o prato do dia, que é uma opção mais econômica, e temos a questão de você montar o seu próprio prato, onde você escolhe as porções de peixe, carne, frango, salada, arroz, e monta o seu próprio cardápio. Temos também todo tipo de cerveja hoje, sempre bem gelada. Fica aberto o convite, quem quiser conhecer, o entusiasta da pesca esportiva, e também quem quiser apenas vir aqui, tomar sua cerveja, comer uma boa refeição, Pesqueiro Santa Clara. Nos despedimos agora de Santa Bárbara do Oeste, casa de diversos pontos turísticos, espaços culturais e de um povo acolhedor que está esperando por você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?